E o meu objetivo nesta tribuna hoje é abordar este momento que indica mais um agravamento, deputado Zé Ricardo, mais um agravamento num processo de um verdadeiro caos institucional em que o Brasil está envolvido desde o golpe que foi gestado a partir das eleições de 2014 que levou à cassação indevida de um mandato legítimo da presidenta Dilma e que jogou a partir daí o país progressivamente num caos institucional cada vez maior. Neste caminho deste golpe houve o impedimento à força de forma ilegal da candidatura do ex-presidente Lula que era em todas as pesquisas considerado favorito para vencer as eleições. Apresentei um projeto de emenda constitucional, diz que sempre que houver o afastamento definitivo de um presidente da república, de um governador ou de um prefeito, haverão novas eleições diretas 90 dias depois deste afastamento. Senhor presidente, senhores parlamentares, certo deputado de certo partido que possui sua principal liderança hoje presa em Curitiba e que possui diversos de seus membros acusados, réus e condenados por corrupção, que eu não cito nominalmente para não garantir direito de resposta, já que esse pessoal já costuma falar muito no plenário, inclusive interrompendo votações importantes, com falas absolutamente politiqueiras e inúteis, afirmou que desde o golpe que houve na democracia brasileira, nós assistimos um cenário de instabilidade institucional. É engraçado ouvir falar em golpe, que por definição é uma ruptura institucional, quando esses mesmos parlamentares, inclusive este que me antecedeu, não imediatamente, mas que falou anteriormente que houve o golpe, ele mesmo não reconheceu a ruptura institucional na hora de disputar a eleição, afinal, se há golpe, não existe normalidade democrática e não faz o menor sentido você ir para o pleito, pedir votos e mesmo ter um candidato à presidência da república se você já não tem mais democracia, se houve um golpe. Outro ponto é que ele diz que está disposto a estabilizar a democracia brasileira, o que também é engraçado vindo de um partido que apoia movimentos sociais, que disseram que pegariam em armas, que colocariam fogo no nosso país, que parariam o nosso país, caso a sua presidente fosse legitimamente derrubada pela pressão popular, seguindo o devido processo constitucional. E o parlamentar também afirma que Temer não teria sido presidente caso disputasse as eleições logo após o impeachment. Ora, Temer não teria sido presidente caso não tivesse sido escolhido como vice-presidente na chapa do partido a que me referi. É evidente, é óbvio, se foi feito um acordo com tudo aquilo que o tal partido sempre criticou e esse acordo levou a uma vice-presidência da república, a Constituição tem de ser cumprida e é assumido o vice. A população brasileira, este parlamento, a Constituição, o Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma responsabilidade na falta de coerência no discurso e na prática do partido que coloca como vice aquele que depois taxou como traidor. Por último, senhor presidente, quero comentar a fala de que, abro aspas, não é Paulo Guedes que deve ditar a política econômica do nosso país, não é Paulo Guedes que deve ditar a política econômica a ser adotada, sim, é Paulo Guedes a ditar a política econômica do nosso país, pois ele é o ministro da economia. Não é nenhum parlamentar desta casa que, sim, nós debatemos, nós modificamos os textos que vêm do Executivo, mas a política econômica é, sim, ditada pelo Ministério da Economia, como foi durante os governos que este mesmo parlamentar sempre defendeu. E, sim, será a política defendida por Paulo Guedes? Porque a política defendida por Paulo Guedes não é a política que criou o desemprego de 13 milhões, não é a política que criou a inflação de 10%, não é a política que criou um déficit em 2016 de 154 bilhões de reais, um recorde, meus colegas, de 2,4% do PIB, não é a política que levou a taxa de juros para 14,25%, tendo um discurso supostamente contra os grandes bancos, não é a política que fraudou contas públicas, atrasando repasses do Tesouro para bancos públicos e bancos privados para beneficiar empresários corruptos, amigos do governo, não é a política que fez com que a dívida passasse de 50% do PIB para 67% em dois anos, fazendo com que os gastos com juros dobrassem, indo para 9,13% em janeiro de 2016, não é a política que, de maneira hipócrita, sempre discursou contra a reforma da Previdência, mas vamos lá, só existe um partido nesta casa, determinado partido, que os senhores sabem muito bem qual é, porque a primeira coisa que o ex-presidente Lula fez quando assumiu a cadeira foi uma reforma previdenciária. Não fosse essa a primeira atitude do ex-presidente Lula, hoje não existiria PSOL, que foi a cisão criada no Partido dos Trabalhadores pela ala mais radical, justamente em razão da reforma previdenciária defendida e promovida pelo ex-presidente Lula. E pedindo mais um minuto para concluir, presidente, por gentileza, eu digo também que não foi também a política econômica de Paulo Guedes e não será e não seguirá a tal da nova matriz econômica que levou a queda de 3,8% do PIB em 2015 e 3% em 2016. E para de fato finalizar, presidente, para fazer uma adaptação da célebre frase do físico Albert Einstein, só tem duas coisas que são infinitas. Uma delas é o universo, a outra delas é a canalice do Partido dos Trabalhadores. E olha que sobre o universo ainda nem se tem certeza. Obrigado, presidente.